Pessoal, Bolsonaro foi o grande derrotado nas eleições de 2020, cujo segundo turno há pouco terminou. De acordo com o levantamento feito pela Folha de São Paulo em 29 e passado, dos 63 candidatos que Bolsonaro apoiou, 11 foram eleitos vereadores, 5 prefeitos, 4 no interior e só um em capital, Rio Branco. No segundo turno, os três candidatos a prefeito em capital apoiados por ele foram derrotados, Crivella no Rio, Capitão Wagner em Fortaleza e Delegado Agutti em Belém. Mais derrotado do que Bolsonaro foi o seu ideário, o chamado bolsonarismo, a política do ódio, o negacionismo, o obscurantismo, a violência, a mistura hipócrita da religião com política e com armas, o avitalmento da educação, da cultura, do meio ambiente, o desprezo às mulheres, à negritude, aos índios, o convívio resignado com a pandemia, as ameaças à democracia, a bajulação despudorada ao governo dos Estados Unidos, tudo isso foi derrotado. Ninguém defendeu na campanha essas ideias, que são as ideias do Bolsonaro. Uma frente ampla forjou-se em diversas situações e houve, em certa medida, debate de ideias e confronto de propostas concretas. A vida mostrou como foi acertada a proposição básica da esquerda de se constituir uma ampla frente contra a extrema-direita bolsonarista. As eleições promoveram também uma renovação de lideranças. Chefes políticos anacrônicos, tipo Aécio Neves, José Serra, Gerardo Alckmin, praticamente desapareceram. Ao tempo em que cresceu o hall de lideranças novas que vai surgindo e que já contava com gente como Flávio Dino, ao qual se juntaram Guilherme Boulos, Manuela Dávila, João Campos, Edmilson Rodrigues. Como a ultradireita domina há anos e detém a máquina da presidência da República, os partidos que mais cresceram nesse processo foram os do centro e da direita tradicionais, muitos dos quais apoiam o Bolsonaro. As fake news e a discriminação das mulheres e dos negros e negras tiveram enorme papel negativo. A frente ampla continua, por isso, na ordem do dia. Agora, no horizonte político vem 2022. Em época recente, quando ideias antidemocráticas cresciam no país, o Congresso aprovou uma legislação eleitoral discricionária. que impede a liberdade dos partidos políticos fazerem ou não alianças ou coligações para fins eleitorais, segundo seus pontos de vista. Essa legislação precisa ser urgentemente retificada, cabendo aos parlamentares progressistas encaminhar propostas de mudanças democráticas, tipo deixar a critério dos partidos, se eles se coligam ou não, abrandar as cláusulas de barreira e permitir a criação de federação de partidos. Para encaminhar essas mudanças, o apoio dos partidos que agora se fortaleceram, de centro ou direita, deve ser buscado. Esses partidos cresceram, mas há rumores de setores internos insatisfeitos com essa legislação. Só com mudanças na lei eleitoral, será possível lutar para que a eleição de 2022 restaure métodos democráticos em nosso país, vitais para as conquistas nacionais e populares vindouras. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti